Tivemos dois jogos fora de casa, a equipe sabia disso, acho que a equipe se comportou bem, houve erros, tivemos problemas de falta com dois pivôs que saíram do ciclo nosso, saíram no final do jogo, quem entrou no banco entrou bem, correspondeu, o time jogou coletivamente, é importante isso, e agora é trabalhar semana que vem, o tempo não vai ter jogo, a gente colocou dois jogos por isso, tem Mogi e São José, vamos nos preparar aí para a gente poder buscar duas vitórias fora de casa, e assim, você não tem esse preparo, no Berlândia eu tive até um preparo que eu vou ter, eu andava embora e eu tinha um tempo para me readaptar, né, para me adaptar como técnico, aqui já foi pego de surpresa, foi diferente, mas depois que o jogo começa, é, a gente procura fazer o nosso melhor, e lógico que o time ajudou também, os jogadores se empenharam, fizeram que a gente combinou, então a gente teve o apoio deles, e o apoio do Neto, claro, sempre teve do meu lado aí, nos intervalos, dando o jogo, a gente conversou bastante esses dias, também, isso é mérito dele também, que está sempre do meu lado me apoiando.